Sei que ela controla o meu astral Clima perfeito, um temporal Paixão criança que eu criei Eu sei, faz parte do meu rock'n'roll Inspiração para o meu show Uma explosão de sedução Cabelos longos pra encantar Peixinhos de prata pra brilhar Eu sempre fui atrapalhado no amor Ainda me vendo esse jeito que enfeitiçou Cada ateus é como se mais telagais Do céu Eu sempre fui atrapalhado no amor Ainda me vendo esse jeito que enfeitiçou Cada ateus é como se mais telagais Ela controla o meu astral Clima perfeito, um temporal Faz parte do meu rock'n'roll Sou inspiração para o meu show Oh, Laís Garota que sempre sonhei Oh, Laís Mesmo se uma estrela caísse Por nada troco O Laís Oh, Laís Oh Laís